Música Sejam bem-vindos, está começando mais um SBT Sport Fim de semana, teve o mercadão da bola bastante agitado Mas não foi nenhum atleta que rendeu os maiores holofotes Na verdade foi um ex-atleta que acabou comprando um grande clube do futebol E isso virou notícia no planeta Terra, no planeta bola E nós também vamos falar aqui da final do Paulistão Sub-20 Que tem time da região envolvido e muito mais Vem curtir essa semana de Natal com a gente Estamos respirando aqui, olha, Peru Estamos respirando aqui salada Estamos respirando aqui árvore de Natal e tudo mais É a semana natalina aqui do nosso SBT Sport Você participa com a gente, 18991-437891 Caio Esteves Beleza, Marião, tudo bem? Boa tarde, tamo junto Mandou um recado pra Mira que eu estava passando fome aqui agora Olhando o sanduíche que eles estavam fazendo lá Vocês estão de brincadeira Que delícia, cara, deu muita fome Bom pra caramba Boa tarde pra todo mundo Muita coisa aí pra gente falar Essa notícia bombástica aí do fim de semana Envolvendo compra Uma coisa que a gente já estava falando de clube empresa Acontecendo finalmente no Brasil Isso muda pra mim todo o patamar do futebol brasileiro Pra mim é o começo de uma nova era Que pode ser debatida de várias formas Pode ser benéfica, mas também tem que tomar cuidado Tem que ficar alerta ali com o que vai acontecer futuramente Mas é bem legal, a notícia me surpreendeu Mas eu fiquei feliz positivamente Exatamente, seu Caio Esteves E é com esta notícia que a gente abre o nosso SBT Esporte É a notícia que balançou as estruturas do futebol mundial Os bambus balançaram Foi a compra do Cruzeiro por Ronaldo Fenômeno Aliás, o Cruzeiro vendeu o Ronaldo em 93 E depois ele agora comprou em 2021 O ex-jogador que vai pra terceira participação dele em um clube Mas desta vez o desafio é mega É gigantesco Vamos ver O anúncio foi feito neste sábado pelas redes sociais O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues Fez uma transmissão ao lado de Ronaldo Fenômeno O novo acionista majoritário do clube O ex-atacante de 45 anos Agora é dono do time que o revelou para o futebol Tem muito a retribuir ao Cruzeiro Levar o Cruzeiro no lugar onde merece estar A gente tem muito trabalho pela frente Peço ao torcedor que se conecte outra vez com o clube E que volte a frequentar o clube E aos estádios Porque a gente vai precisar de toda a força e união da torcida cruzeirense O negócio só foi possível porque nesta sexta-feira em assembleia geral no clube Conselheiros e associados aprovaram mudança no estatuto Permitindo que o Cruzeiro pudesse se tornar sociedade anônima de futebol Em até 90% das ações No dia seguinte, em negociação mediada pelo Banco XP Ronaldo assumiu o controle financeiro da Raposa Este é o primeiro movimento de um clube brasileiro No formato de sociedade anônima de futebol Recentemente aprovado pelo Congresso O time de Minas é o terceiro a receber investimentos do Fenômeno Que também é o acionista majoritário do Valladolid, da Espanha A primeira experiência foi nos Estados Unidos Em 2014, Ronaldo se tornou sócio do Fort Lauderdale Strikers A parceria terminou dois anos depois Pela experiência de três anos na Espanha E por ser um fenômeno em tudo o que faz Ronaldo deve fazer mais um golaço Num momento terrível, falimentar do Cruzeiro Que errou tudo dentro e sobretudo fora Com muita gente saindo pelo ladrão Ladrão saindo com muita coisa do Cruzeiro Mas não com uma história gloriosa Do clube mineiro, o clube de Tostão E agora o clube do milhão do Ronaldo Fenômeno O Cruzeiro tem dívidas que giram em torno de um bilhão de reais O clube foi rebaixado no Campeonato Brasileiro em 2019 E ainda não conseguiu retornar à elite Em 2022, vai disputar a Série B pelo terceiro ano consecutivo A chegada de Ronaldo prevê investimentos Na casa de 400 milhões de reais nos próximos anos Não temos nada que comemorar por enquanto Mas a gente tem muito trabalho e ambição Muita ambição de fazer o Cruzeiro gigante novamente É isso, 10 anos para pagar os 400 milhões Vem investimento e parece que já vem patrocinador novo aí para o Cruzeiro É, acho que a pessoa Ronaldo estar à frente Claro que não é só o Ronaldo, a gente estava falando isso Tem um grupo ali por trás para fazer essa gestão Mas a pessoa Ronaldo estar ali à frente, Mário Eu acho que é um marco e é uma coisa que significa muito E eu acho que também chama atenção A gente estava falando de nova era do futebol Porque não só por ser o primeiro clube a ser vendido Acho que o Ronaldo estando à frente isso Como ser um cara que tem história no futebol Ele atrai também outras pessoas para os olhares dos clubes A gente estava falando do América Mineiro Que também virou SAF Deve ser vendido aí uma parte das suas ações A gente estava conversando agora há pouco sobre isso também Então assim, possivelmente uma tendência Que aconteça no Brasil Eu imagino que aconteça mais com times que estejam com mais dificuldade Acho que por exemplo Ou times pequenos Ou times pequenos A gestão que foi feita por exemplo no Flamengo Nos últimos anos que foi o que? Eleger um presidente ali com um conselho mais responsável Colocar as contas no lugar Fazer um trabalho de gestão Mas um trabalho ali sem ter um dono Eu acho que é o ideal para mim Por exemplo, o Atlético Mineiro tem um investimento muito alto De uma pessoa que gere Que é o dono da MRV Que ele tem outros investimentos Mas ele não pode fazer o que ele quiser com o clube Tendo um dono Existe o risco E a gente não pode ignorar esse risco Do cara simplesmente largar a parceria E deixar o clube do jeito que está Ficar meio abandonado Então assim, tem que ficar atento Eu acho que não é o caso do Cruzeiro Não é o caso do Ronaldo Mas abre-se esse precedente Para que isso possa acontecer futuramente com outras equipes Então tem que ter todo aquele controle Aquele cuidado Receita Federal fica atenta Tem todo um pente fino a ser feito Mas assim, sem dúvida a notícia é positiva E para o Cruzeiro muito mais Porque o Cruzeiro estava falindo Então para o Cruzeiro eu acho que agora vai conseguir se reerguer Devagarzinho, mas acho que aos poucos vai Eu não sei se a galera tem paciência para a leitura Mas se vocês tiverem paciência para entender a lei Essa que agora dá a possibilidade de se ter um sócio De um clube se tornar um SA Nesse momento é apenas 49% das ações Em três anos você vai poder comprar 90% das ações do clube Mas tem todo um trâmite Então se você puder Então dá uma olhada Dá um Google lá Que tem o estatuto de como você consegue comprar um clube Cara, é um pente fino, é um absurdo Tem que ter ações em bolsas de Nova York Aquela coisa toda Bora falar de Mercadão da Bola Vamos acompanhar como é que foi o fim de semana no São Paulo O tricolor quer se reforçar Mas com parcimônia Tela As especulações estão agitadas no São Paulo Durante toda a semana passada O nome de Douglas Costa foi ventilado Mas a diretoria não está disposta a fazer grandes investimentos E o jogador é visto como muito caro Segundo o lance Ainda existe uma possibilidade de negócio Outro nome que pertencia ao Grêmio e agrada É o lateral direito Rafinha De 36 anos Ele rescindiu com os gaúchos E está livre Viria sem custos adicionais Modelo que agrada a diretoria do São Paulo O clube também busca um goleiro Para ser reserva imediato de Thiago Volpi Lucas Perri saiu emprestado ao Náutico E o nome de Jandrei é o favorito Ele tem contrato com o Santos Até o fim do Paulistão E também pode chegar ao tricolor paulista Sem custos É, o Jandrei é um bom nome Por tudo que ele já fez lá na Chape Fez um bom jogo Dois jogos, três jogos, né? Pelo Santos É um bom nome Mais esses nomes O Rafinha acho que é o que mais interessa Dá para perceber que o São Paulo Está fazendo um mercado modesto Está buscando nomes que cheguem Ou com nenhum custo Custo zero Ou com preço realmente acessível Para montar um elenco mais tranquilo O São Paulo também está oferecendo O Pablo, Mário Para vários clubes Ofereceu para o Inter ontem Essa é a notícia Quer negociar o Pablo de qualquer jeito Não deu certo mesmo Mas assim, falando do Rafinha Chegando de graça Dependendo do salário Eu acho que se colocar um salário muito alto Que é o salário dele Eu acho que não vale a pena de jeito nenhum Mas assim, tecnicamente Olhando para o que o São Paulo tem Principalmente na lateral direita hoje É um cara que vai chegar e vai jogar Não tem jeito Então assim, a ambição do São Paulo Me parece ser uma Uma Bem modesta Montar um elenco ali Só para disputar algumas competições Mas não para almejar Título grande Nem nada disso Se tiver essa visão Para colocar a casa em ordem Eu acho que faz sentido Algumas contratações Boa Sabe o nosso ponto aqui? Está falhando? Escapou, rapaz Vamos para o WhatsApp aqui Bora, bora Roberto de Aracatu Olá, Mário Como fica essa questão do Corinthians? Qual questão do Corinthians? Deve ser do Cavani, imagina Do Cavani? Não Muita coisa ainda não Roberto, se for do Cavani Não fica questão nenhuma Ele não vai vir para o Corinthians Estão falando que é Que desse tipo o Barcelona, né? Ah, pelo amor de Deus Mas é, parece que o Chaves Já falou que não quer Ele vem A hora que falou assim Alô, é do Corinthians Ele dá onde? Ele parece que eu quero atroz Só de brincadeira Foi assim não Foi assim não Para com isso aí, gente Vamos lá Segue o bonde Paulo Castro Salve, salve, Paulão Salve, Maricaio Feliz Natal adiantado Para você também Para o São Paulo Seria uma solução Tornar-se um clube empresa? Abraços Olha, depois que aconteceu Sexta-feira, Paulo Castro A última coisa Vai acontecer no São Paulo Nesse momento É o clube virar empresa É, mudando o estatuto Colocando a gestão De dirigente De conselheiro Dobrando, né? O período de conselheiro O São Paulo é muito difícil Virar como empresa Mas assim Para o clube Se a gente for pensar Hoje seria melhor, eu acho Foi vergonhoso O que aconteceu com o São Paulo Sexta-feira Vergonhoso Papelão de São Paulo Vamos lá Segue o bonde aí Olha, ele aqui Rô, rô, rô Boa, Paulo Valeu, Paulo Feliz Natal aí Tem mais? Bora para o break? Chamou o break Então tá bom Vamos para o break A gente volta já Estamos de volta Senhoras e senhores Aqui no nosso SBT Spot E o Timão também Quer se reforçar E busca nomes aí Para resolver as carências Do elenco Segundo o Silvinho aí Está precisando de jogadores Para defesa Para o ataque Bora ver como é que está O mercadão do Timão No Corinthians Paulinho foi o único reforço Anunciado oficialmente O Timão busca contratar mais um zagueiro E um centroavante Pensando em suprir as carências do atual elenco Silvinho tem três opções para a defesa João Victor, Gil e Raul Gustavo E segundo o lance João Victor está sendo pretendido pelo Benfica Outro setor que precisa de reforços É o comando do ataque João é o único centroavante de ofício no elenco E o jogador não agradou muito nesta última temporada O Timão sonha com Cavani Mas a negociação não está nada fácil E outros nomes estão sendo estudados em sigilo Ainda no ataque Roger Guedes recebeu uma oferta dos Emirados Árabes E outra do Krasnodar da Rússia Mas ele deve permanecer no Corinthians Está aí o Corinthians tentando se reforçar Parece que tem até um amigo do Cebolinha O Lapadula, né? Lapadula Que no Brasil seria a Rapadura Do Peru que seria a Rapadura Acho que a hora que a gente chegar aqui Já pode adequar o nome dele para a Rapadura Ele é atacante Se eu não me engano ele é italiano naturalizado peruano Meu Deus Ele é o camisa 9 do Peru hoje Inclusive Copa América que a gente mostrou aqui no SBT Ele foi o 9 do Peru Jogou bem a Copa América No lugar do Guerreiro que estava lesionado Foi convocado e jogou E ele jogando na Europa Está jogando na Itália Foi oferecido ao Corinthians também O Corinthians está analisando a contratação Mas eu acho que não resolve o problema do Corinthians O Corinthians tem que ir atrás de um 9 Com o melhor, mais técnica O Lapadula é um cara esforçado Mas não é Eu acho que o 9 ideal para o Corinthians Se for para contratar ele Acho que mantém o jogo, fica mais fácil Mas assim, está no mercado Está de olho O Cavani é um sonho Eu acho muito difícil Todo mundo acha muito difícil de acontecer Diego Costa teve uma oferta também Da Arábia, mas rejeitou Aí já cresceram os rumores De que o Corinthians também Estaria já em cima para olhar Eu acho que ele sim Seria o cara ideal para o Corinthians Para ser o camisa 9 para 2022 Vamos ver como que anda E essa questão do zagueiro que a gente fala Acho que se o Corinthians perder algum zagueiro a mais Agora na janela Vai ter que contratar dois ou três Porque tem três zagueiros de ofício O resto é jogadores que foram adaptados à função E o que vai fazer? Não pode perder zagueiro Tem a proposta do Benfica aí Não pode perder nenhum tipo de defensor Para ir pensando também no elenco 2022 O Corinthians vai disputar quatro competições Tem que ter um elenco mais recheado Já tem que estar de olho em outro zagueiro É, tem que ficar de olho Se não for o melhor É um dos melhores do Corinthians hoje Sim, o João Vitória é excelente zagueiro Se destacou no ano Foi bem melhor que o Gil na temporada O Gil é um cara mais experiente Mas o João Vitória é o cara que está correndo Na zaga do Corinthians hoje É o cara que corre Se você tem aquela sacolinha Daquele aplicativo de compras De busca Você como o comprador do Corinthians Quais posições você compraria hoje, cara? Acho que ele iria de zagueiro que precisa Acho que é necessário o zagueiro Como renovou com o Fábio Santos Tem o Piton que está recebendo oferta Acho que só não vender Não vale a pena vender o Piton agora Tem o Fagner na direita Também tem o... Agora me fugiu o nome Mas contratou o que era menino do Porto Que é reserva Que eu acho que está ok O zagueiro, um primeiro volante e um atacante Acho que três nomes aí O cara é bom Para chegar, para colocar a camisa e jogar Eu acho que resolve o problema do Corinthians Boa É isso aí, senhoras e senhores E outro, hein? É só começar a chegar a semana de Natal O nego já começa a falar do Peru Calma, gente Tem jeito, né? Se la padula aí é muito fraco A galera começa a ficar... Não, ruimzinho Começa a ficar pensando já É o outro daqueles caras que vem lá Jogou no Milan, cara Como é que chama aqueles que foram para o Cuiabá? Nossa, teve... Clayson, não sei o que Todo nego ruim Leonatel Leonatel Ave Maria Jonathan Cafu Tem que pensar alto Tem que pensar mais alto E é claro Que nós também tivemos a final do Paulistão Sub-20 no final de semana E o Palmeiras venceu o Mirassol por 2x0 Bora acompanhar como é que foram aí os gols da decisão O Palmeiras abriu o placar logo no começo do jogo Aos 8 minutos Cruzamento rasteiro E Giovani apareceu sozinho no segundo pau Para completar para a rede 1x0 Faltando 20 minutos para o fim O Verdão ampliou O centroavante Kevin recebeu e bateu na saída do goleiro Fim de jogo Palmeiras 2 Mirassol 0 Queria saber o que esse goleiro está fazendo lá, meu filho Ô, louco O segundo jogo da final Vai ser na quarta-feira Mas em Mirassol Sete da noite O time da região Precisa vencer por dois gols de diferença Para levar a decisão para os pênaltis Aliás, o Palmeiras perdeu hoje nos pênaltis O Sub-17, né? De manhã, né? O Paulistão, né? Sub-17 O Corinthians perdendo os pênaltis E deve estar bem encaminhado aí o resultado O Mirassol tem Uma base bem forte Está trabalhando bastante a base Tem jogadores que saem aqui do interior E vão para grandes equipes Acho que ainda dá para pensar numa reação Mas a base do Palmeiras está forte já faz tempo O Palmeiras está papando muita coisa aí E agora chega mais uma final E essa final agora, esse segundo jogo Vai ser aberta ao público também, né? Então para quem quiser conferir lá E prestigiar Acho que é legal apoiar a base também, né? Não é só o time profissional, o time de cima Tem que apoiar a base Por isso que a gente mostra aqui na SBT Esporte Também os resultados dos campeonatos Tem que mostrar também Porque esses garotos que estão aí Muitos deles vão estar no time de cima daqui a um tempo E vem a copinha aí, né? Exatamente Dia primeiro começa a copinha Copinha, a gente vai ficar de olho Quase 100 equipes disputando É um absurdo Todo ano o número de equipes É bem democrática, né? Acho que olhando por esse lado Todo mundo tem uma chance Super democrática Em 25 dias sem clube jogando É brincadeira Mas tem time lá de cima Que não tem chance de disputar outra competição Tem que ter Mas podia ter uma pré-copinha, né? Já uma pré-copinha Acho que sim Formato, você fala É Talvez sim Mas vamos que vamos Vamos ver quem vai se destacar esse ano aí Flamengo Palmeiras com força Palmeiras chega sempre com força também Corinthians São Paulo Vai ser legal de ver Vai ser bem legal Santos Sempre Santos Depois de um ano sem copinha, né? Exato Jorge da Cruz e o Célia Boa tarde, Maricaio Ronaldo Fenômeno comprou o Cruzeiro Agora sim, hein? Agora vai, viu, Jorge? Ah, eu acho que a chance de subir para a Série A em 2023, né? 2022 para 2023 aumenta bastante Eu acho que o Cruzeiro vai ter pelo menos uma gestão mais séria agora Humberto, olá de Nova Guataporanga Que sempre acompanha a gente Sou muito fã do Ronaldo Fenômeno E tenho certeza que o Cruzeiro vai voltar para a primeira divisão E com muitas vitórias Vai, Palmeiras! Palmeirense Humberto Lembrando, Palmeiras e Cruzeiro tem raízes iguais, italianas, né? Então são meio que com irmãos ali Tiveram os mesmos nomes, Palmeiras e Itália Exato Então eles se identificam Exatamente Vamos lá, Luiz Henrique de Arasatuba Qual é o grupo do Corinthians na Libertadores? Luiz Henrique, somente em março é o sorteio de grupos da Libertadores Hoje saiu a pré-Libertadores, né? Fluminense e América Mineiro que jogam, né? O Fluminense pega um clube colombiano que ainda não está decidido Nacional de Medellín e outra equipe que a gente não... É, e se passar pega um clube peruano e depois vai para o Grupos E o América Mineiro pega o Guarani do Paraguai Aquele Guarani que eliminou o Corinthians há alguns anos atrás da Libertadores Exatamente O sorteio foi agora há pouco, agora na hora do almoço A gente trouxe aqui É importante, o América Mineiro principalmente vai ter um desafio a mais O Guarani é um time que sempre chega, né, Mário? É perigoso o time perigoso Exatamente, é um time bem perigoso O América Mineiro tem uma pedreira aí Aliás, o América Mineiro que anuncia... Vai anunciar o novo dono agora essa semana Parece que é um americano, né? Um grupo americano que vai comprar as ações do América Mineiro Também mais um clube que vai virando clube empresa aí E para você que é corintiano, o Corinthians pode pegar River ou Boca Juniors na fase de grupos E um clube brasileiro de pré-libertadores se aparecer Existe a chance O Carvalho Tristão de Rio Preto, amigos do SBT Esporte, o Brasileirão 2022 promete O Timão vai para as cabeças, abraços Caio e Mário, valeu Carvalho Valeu Carvalho, tamo junto Eu acho que o time do Corinthians é o que mais está promissor Entre os que já são realidades e os que já estão naquela transição Acho que o Corinthians está nesse bolo aí Acho que pode se conquistar alguma coisa assim Nesse momento os times a serem batidos é Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo Esses já estão na primeira prateleira O Corinthians eu acho que é o time que está ali mais da segunda para a primeira Mas vai ter que jogar bola, tem que mostrar no campo Melhorou bastante já no passado Olho no Fortaleza, hein? Olho no Fortaleza, baita time E o Bragantino, hein? O Bragantino é gestão exemplar também Exatamente, senhores, aquele grande abraço para vocês Tamo junto Tamo lá no Tela 2, a hora que você quiser assistir, tá bom? Valeu, até amanhã Tchau, tchau